CV tentou entrar numa comunidade forte do TCP na região dos Lagos. Fique até o final do vídeo que vamos explicar tudinho. Mas antes. Querem que o canal continua com as informações? Escreva nos comentários. Sim, continua. Vamos olhar todos, e decidir se continuamos com as notícias do Rio de Janeiro. Neste final de semana iniciou mais uma disputa entre as facções do Comando Vermelho contra o Terceiro Comando Puro, dessa vez na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos. Os bondes das Comunidades do Lixo e Boca do Mato, CV, formaram bondes e entraram na Comunidade do Jacaré, dominada pelo Terceiro Comando Puro. Trocaram tiros, picharam alguns muros da Comunidade do Jacaré, avisando que seria o retorno dos crias, e ameaças contra os rivais conhecidos como RPL e Rierpone. A Comunidade do Jacaré possui conexão com os comparsas do Complexo da Maré, Akari Muquiso, e é usado em Cabo Frio como QG da facção na cidade. Provavelmente que o TCP do Jacaré vai revidar essa invasão. O sinal de alerta foi ligado no bairro do Jacaré em Cabo Frio. Vamos acompanhar todos os desdobramentos desse novo conflito que começou fora da capital.